Seus pais foram bons pais para você? Tente buscar nas suas lembranças um evento que demonstre o quanto os seus pais foram bons pais. Você provavelmente está se esforçando para buscar nas suas lembranças mais antigas, na sua infância. E é justamente isso que eu quero te falar. Você só tem a infância do seu filho para marcar a sua presença na vida dele. Você não pode passar pela vida dos seus filhos, você precisa marcar a vida deles. Mas para isso eu quero te dar algumas dicas. Seus filhos não querem de você o seu maior tempo, eles querem de você a intensidade do tempo que você tem. Olhe nos olhos, se interesse pela conversa, ria da piada das crianças, diga para eles o quanto você o ama. Não tenha medo de ser sincero, elogie em público e corrija no reservado.